Surpresa na maternidade, irmãos gêmeos nasceram com 14 horas de diferença. Isso porque o menino teve o parto um pouco mais complicado. Aí o resultado? A menina agora faz aniversário um dia antes. Cecília e Leonardo. Os dois são irmãos gêmeos, mas não fazem aniversário no mesmo dia. Durante o pré-natal, a notícia dos gêmeos já foi uma surpresa. Mas os pais achavam que os dois nasceriam juntos. O que ninguém esperava é que o Leonardo iria querer ficar um pouco mais na barriga da mãe. A gente queria o parto normal, né? E a Cecília a gente conseguiu, estourou a bolsa, teve o trabalho de parto todo. Mas o Leonardo estava pélvico, que é um trabalho de parto um pouquinho mais complexo. Mas aí a gente não conseguiu, teve que fazer a cesárea do Leonardo. Cecília nasceu em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, no dia 24 de julho. No dia 25, veio o Leonardo. Foram 14 horas de diferença um do outro. Na hora de registrar as crianças, o pessoal do cartório ficou surpreso. Cheguei lá no cartório, já comentei com ela, falou assim, como assim? Nasceu dia 24? Olha aqui, pessoal. Ele chamou o pessoal do cartório, né? Na hora para o pessoal ouvir a história e tal. E aí eu contei tudo para eles, falou, mas 14 horas? A gente já viu assim, gêmeos. Mas assim, nasceu 11h59, 11h55, o outro meia-noite, um, meia-noite, né? Nunca assim, de um dia para o outro com tanta diferença de horas, né? Essa foi a primeira gestação de Vanessa, que não fez qualquer tratamento. Os irmãos nasceram no tempo certo e saudáveis. Este especialista diz que esta situação é bastante rara. Normalmente, no parto de gemelar, quando o primeiro nasce, o segundo vem logo em seguida. Às vezes com diferença de alguns minutos, mas na maioria das vezes nasce dentro da mesma hora. Agora, os pais se dividem para conseguir dar conta de cuidar dos dois bebês. A dúvida que resta é, em qual dia vai ser a festa de aniversário dos gêmeos? A gente já está pensando, já acho que dia 27 de julho é um sábado, vai ser depois do dia 24 e 25, pronto, resolvi. Vai começar às 11h30.